Eu vou ensinar Meu amor, pastor Vai estar nessa roda Me junho, gente, me encerra Tocca o derrima Eu vou ensinar Nossa, minha lua Fiquei de pé na tua Tocca o derrima Eu vou ensinar Tocca o derrima Fiquei de pé na tua Tocca o derrima Eu vou ensinar Tocca o derrima Que descer da rua Que o povo esberima Que o povo escoe Pois a meia lua Que descer da rua Junte a bater Que a lua passou Que camelha Caminha, morri dois milhós Que descer do amor Que o povo escoe Que a lua passou Que camelha, morri dois milhós Que descer do amor Que pote o bem limão Eu vou ensinar, bota me a lua, que te pê na tua Bota o meu irmão, eu vou ensinar, bota me a lua, que te pê na tua Bota o meu irmão, eu vou ensinar, bota me a lua, que te pê na tua Passou-me-ri-ma, passou-me-ri-ma 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 Passou-me-ri-ma Tchau, tchau.